Portugal e Peru estão de acordo. A saída para a crise na Venezuela passa pelos venezuelanos e não por uma intervenção externa. Opiniões concertadas e proferidas em conferência de imprensa pelo primeiro-ministro português e pelo presidente peruano durante a visita deste último a Lisboa. António Costa e Martín Viscarra reforçaram o apoio a Juan Guaidó e ao fim da Era Maduro. Mas é preciso respeitar a voz do povo venezuelano. Partilhamos, como tem sido dito quer pelo governo, quer também ontem pelo senhor presidente da República, que a solução dos problemas da Venezuela tem que se encontrar de forma democrática e seguramente pelos próprios venezuelanos e de forma alguma com base numa intervenção militar externa que seria de todo em todo inaceitável e contraproducente. Aquilo em que nós fomos claros é que recusamos uma intervenção militar. Não podem vir forças de fora da Venezuela para tratar de diminuir o tempo de retorno da democracia. Isso tem de ser um processo dos próprios venezuelanos ao qual nós nos juntamos. Para além de Portugal, também o Brasil, país vizinho da Venezuela e um dos afetados pela crise neste país, que levou a um movimento migratório muito expressivo, apoia Juan Guaidó com o objetivo de realização de novas eleições.